K-Knife 07, se inscreva para vídeos semanais E aí galera, beleza? K-Knife aqui mais uma vez, trazendo pra vocês Jogando Black Strike, rumo ao centésimo episódio, não faço nem ideia Então, em vez de eu ficar enrolando e blá blá blá, bora direto pro jogo Hoje galera, como vocês podem ver, eu tô aqui num modo diferente Isso aí, eu tô no clássico, entrei aqui num servidor de apenas AWP Que eu acho que você poderia usar qualquer coisa Eu vou usar a arma que eu mais gosto, que é a Springfield E outra, eu sei que eu demorei um século pra postar vídeo novo Eu tô postando vídeo só agora, no final do ano, no último dia de ano Mas eu não tô nem aí, yey Eu só tô gravando, o FPS tá 28 Não, o FPS tá 42 Vamos ver aqui, tá tranquilo Tranquilo O cara levando geral Sai daqui seu Gway O que eu digo Nossa, eu tomo O Minha tá ali Ó, ele vai vir aqui, eu vou tomar um tiro, quer ver? Ah, trava não, celular Droga Hum Então olha ali, ó Não sei se é verdade, mas 2021 tá dando 100 de Gold Depois eu vou até testar pra ver se é verdade, galera Tá só até hoje, dia 31 de Dezembro Tenta aí E quer saber, eu vou sair daqui por causa que não vai dar ainda Vamos ver se esse negócio do promo code é de verdade Ó lá Quer ver que vai ser trollagem Vamos ver se é de verdade Ih, é de verdade mesmo Jumpe, galera de AWP Nivels Extremamente altos Que vão provavelmente limpar o chão comigo Porque eu sou nível 80 Eu tenho habilidade nível 60 Agora que eu percebi, tá 2 barra 13 Os caras tão ganhando de 13 Olha isso 14 agora Meu Deus Vou ficar de De 7 aqui Porque isso aqui é Um jogo normal É clássico Você pode usar a arma que quiser Não tem regra Eu não vou usar a arma que eu quero Eu sou horrível de sniper Por isso que eu tô de spring Porque eu sou horrível de sniper, cara Spring eu sou até mais ou menos bom Por causa que... Porque sim Quer ver, eu tô mal tira ou não Não tomei tira ainda Vou tomar tira Oh, não Meu Deus do céu Ah, 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 ah Não Eu Quer saber Vou aqui pra ver o que que acontece Sabe E na hora em que a gente tá perdendo de 16 Pra 2 Meu Deus O medo tomou de conta Mano Arreguei Não aguentei Não aguentei Fala a verdade Não aguentei Ó, ó Magic Olha, eu não vou falar nada Eu joguei ontem Eu joguei bem Aí hoje é só começar a gravar Eu não consigo jogar merda nenhuma Ai, ai, ai Joystick Eu tô muito cego Ninguém fala nada Nossa, o cara explodiu Mano, outra Eu tô muito cego Eu tô muito cego Outro lagado Sai daqui Jogando lá Meu Deus Como assim, mano A OMP não é apelona assim Ah, vai se ferrar Não, ó, ó, ó Eu tomei um tiro Fiquei com 30 de vida Como assim, mano Isso sim, meu amigo É um tiro de qualidade Ó, tá Vagadão Aqueles Pula daqui de cima Mano Tá difícil hoje, hein Mano, é só eu começar a gravar Mano, é só eu começar a gravar Quer saber Tanto faz Eu não tô jogando bem Só porque eu tô gravando Você pode entrar no servidor aí Enquanto eu tô jogando Cara Eu jogo bem Aí é só eu começar a gravar Adivinha Parece que eu só finjo jogar bem É Incrível É incrível Incrível Vou cair no truque mais velho do livro Ele conseguiu Tá Vamos lá, galera Hora do Cyberpunk 2077 Quer dizer Bom Esse vai ser o último vídeo do ano Porque também, pelo amor de Deus Hoje já é dia 31 Sai daqui Ninguém mandou atirar em mim Não sei se tá alto pra caramba Os sonhos Vocês não tão me escutando Esse tempo todo Provavelmente Não sei se tá alto pra caramba Vamos dar atirar em esse sniper Ué Morre não Mano, só falta ele ainda Confuso Como podemos ver Você me achou Que pelo visto Será o meu fim Ah tá, né Finalmente Finalmente Ai, pera Ó Ó Ó o Pro Play Ó o Pro Play Ó o Pro Play Pro Play Ó o Pro Play Ó o Pro Play Boob Simulator 2077 Ó o tiojão rodando Olha as caixas Ué 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 As vezes eu gostava De votar num tempo Que era tudo mais simples Sabe Nossa Nossa Se porque eu tô fazendo isso Eu vou sabotar Oh Calma aí Deixa eu dar um minuto Calma Agora Ah Mata Ah não Nunca me avou parede Nessa bosta Corta essa merda Não é pra completar Ah Ah Não quero parede Anapia Anapia Quer saber Eu vou finalizar Essa merda Por aqui Dá like se quiser Se inscreve se quiser Também Não tô nem aí Tchau Meu nome é K907 Feliz ano novo Pra você Tchau 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 Obrigado.